A gente fez uma pesquisa aí no mercado e identificou que a doença LER, você sabe o que é? LER, não? LER é alguma coisa relacionada à tendinite, essas coisas? É aquela lesão causada por exercícios repetitivos. Então, isso aqui não deixa de ser um exercício repetitivo, eu preciso ir lá e capturar os dados para poder importar para dentro do meu sistema e eu faço isso continuamente, seja num processo de inventário, seja num recebimento de mercadoria, uma expedição, uma contagem, o que é que seja, eu estou executando passos repetitivos. E nessa pesquisa que a gente fez, é um dos maiores afastamentos hoje do mercado. Para você ter uma ideia, nos últimos nove anos, constatou-se que a LER aumentou em 184% dentro das empresas. A LER é um motivo de afastamento, inclusive muitos dos funcionários, dependendo da causa, podem até ser aposentados, em outros casos chegam a ser afastados. Então, é importante se pensar bem, na hora de colocar um equipamento ou determinar uma operação, em como ele vai ser utilizado e se ele não está levando, causando, na verdade, esse tipo de doença no próprio operador. Então, esse equipamento aqui, como eu disse, é um equipamento leve, de 281 gramas. Ele tem uma opção muito interessante, aqui a gente já vai até testar o laser. Ele tem um aplicativo que foi desenvolvido pela BlueBud, chama ConfoScan. Então, ele tem uma modalidade onde você consegue fazer a leitura utilizando a própria tela do equipamento. Ou seja, eu estou aqui, tem onde tocar, né? Tem um todo o campo de leitura, de inserir as informações. Eu posso simplesmente clicar na tela e ele vai acionar o laser para que eu efetue a leitura. Então, eu não preciso exatamente apertar os botões laterais para acionar o laser. Eu consigo criar esse mecanismo, que chama-se ConfoScan. Então, isso facilita e melhora a ergonomia. Ele já é um equipamento leve e eu consigo utilizar em qualquer parte da tela para poder manusear. É um equipamento até a vida útil do botão, né? Assim, para manutenção, essas coisas. Com certeza. É uma preservação mútua, né? É. Do operador e da máquina. Da máquina. Então, esse é um ponto bacana. E um outro ponto, que não é só questão ergonômica, levando em consideração a questão de uso do operador com o equipamento, mas é uma questão também de produtividade. Esse equipamento, diferente dos outros, ele tem uma angulação para a leitura. Você pode segurar aqui com vocês. Por exemplo, os equipamentos, no processo normal, ele precisa fazer a leitura. nesse posicionamento. Está vendo que se eu deixo o equipamento reto, a leitura praticamente não aparece ali. Por quê? Porque ele tem essa angulação. Ou seja, toda vez que eu vou fazer a leitura, eu não necessariamente preciso fazer essa movimentação para poder direcionar o mesmo. Praticamente, olhando para a tela do equipamento, numa angulação de 30 graus, eu consigo fazer a leitura e olhar para a tela. Então, eu tenho um ganho de produtividade porque evita que o membro fique fazendo esse movimento repetidamente. Bacana, bacana. Então, eu já estou lendo, já estou verificando que a leitura foi efetuada e estou seguindo o processo. Parece besteira, né? Essa angulação. Mas existem materiais aí no mercado onde mostra que esse simples gesto de fazer a leitura nessa angulação gera um ganho de produtividade de, no mínimo, 14%. Então, esse ganho de produtividade já se reflete ali no processo massivo.